Boa tarde. Começa agora a análise do dia. Isabel dos Santos e suposta candidatura para as eleições presidenciais de 2022. A mesma afirma de que pretende ocupar o lugar que foi de seu pai durante 38 anos. Aferiu ainda a empresária Isabel dos Santos de que também pretende honrar a pátria e prestar serviço para o seu país, Angola. Doutor, boa tarde. Boa tarde, caríssima. Doutor, o que pretende Isabel dos Santos com essa candidatura à presidência? Saudar de forma muito singela a todos os nossos telespectadores, habituais, que de forma muito afincada têm nos acompanhado. E dizer que relativamente à questão que me coloca, e acho que me colocou numa forma muito capciosa, permita que diga, porque quando me pergunta o que pretende Isabel dos Santos, me leva a pensar por ela. E não sei se é possível entrar no âmago do interior das pessoas para refletirmos o que é que essa pessoa, no concreto, está a pensar a respeito das questões gerais, do ponto de vista da ordem política, da ordem social, e se calhar até de índole particular. Mas tenta-me, permita-me tentar deduzir na presunção aparente, repara que Isabel dos Santos está a vir de uma situação meramente desastrosa, do ponto de vista do contencioso judiciário, em razão deste processo da providência de arresto que lhe foi levantada, e que acabou concomitantemente por congelar as suas contas bancárias, as suas participações sociais nas outras empresas que ela tem em vinculação, e o seu património, capital financeiro no concreto, criou-lhe um desgaste, criou-lhe uma revolta, criou-lhe um sapo irritante. E quando me questiona o que é que ela pretende, ao dizer ao público, porque ela disse que é possível, ela demonstra uma possibilidade de ser candidata às próximas eleições gerais, que podem decorrer em Angola. Ela não disse que eu vou me candidatar, ela disse que é possível. Nessa presunção da possibilidade, imagine, com quem interessa Isabel dos Santos queira ser presidente da Angola? É uma questão pertinente. Será que é para vir a título vingativo, para retalhar, o presumível e aparente mal que esteja a sofrer, na sua esfera patrimonial? Ou qual é a real intenção que lhe leva a apresentar a sua candidatura? Não é mal que ela o fizesse. E eu quero ser parcial aqui. Dizer que primeiro estamos a refletir sobre a intenção. Por outra, nada lhe inibe dela ser concorrente às presidenciais a nível das eleições gerais em Angola. Essa cidadã angolana, está a perceber, originária, em razão da sua liagem patrilinear, que é da descendência do seu pai, dispõe a lei da nacionalidade do estudo do artigo 9, que qualquer cidadão, cujo é filho de pai angolano ou de mãe angolana, que nem seu em Angola ou no estrangeiro, adquire a nacionalidade originária. Ostente a titular da nacionalidade originária, automaticamente. Quando dizem que ela tinha que declinar-se da sua nacionalidade como russa, não será o caso em concreto, porque não há nenhuma objeção legal. Do ponto de vista da lei constitucional, nos termos do artigo 110 e 111, no capítulo da elegibilidade e da candidatura, que diz que Isabel não pode ser candidata. Só não pode ser candidata aquele que adquire nacionalidade. Ela não adquiriu nacionalidade, ela tem a nacionalidade originária. Quer russa, por força matrilinear, por força da sua mãe, e quer angolana, por força do seu pai. Quer dizer que ela pode concorrer tanto em Angola e tanto na russa, se o sistema da ordem jurídica for semelhante àquilo que é a ordem constitucional à luz do direito angolano. Mas é preciso aqui dizer algo que acho ser muito interessante. Nós não podemos querer, estou aqui a ouvir muitos internautas, muitos fazedores de opinião, a tentar banalizar a imagem de Isabel dos Santos. Eu acho que não podemos trazer essa política da mensagem do ódio. E não acho sensato, não acho oportuno, Isabel candidatar-se, porque é como se estivesse a vir retaliar o que estão a lhe fazer, aparentemente. Doutor, será que Isabel usou esses meios que é para combater os supostos ataques contra a família? É isso que eu estou a dizer. Se for, se a sua candidatura tiver como base a retaliação, a vingança, o ódio, então não interessa se candidatar, porque Angola perde com isso. Porque não tem causa o interesse partidocrático, mas o interesse nacional, da bandeira nacional. Portanto, qualquer um, quer Isabel dos Santos, quer o próprio presidente João Lourenço, quer qualquer outro político de raiz a nível da política nacional, que queira ser presidente da Angola. Se não tiver como epicentro a defesa do interesse nacional, de nada interessa lá estar. Essas quesilhas, essa discrepância, essa clivagem, essa tensão que está a existir entre Isabel dos Santos e o Estado angolano, de nada vai se abonar para a construção de uma nova ordem político-democrática e harmoniosa de direito público. O que eu acho é que temos que agora pregar o evangelho do amor, o evangelho do perdão. Precisamos nos unir mais do que nos espalharmos. Isabel tem toda a legitimidade de concorrer, mas o que eu recomendo a Isabel dos Santos é não concorrer para se vingar. Agora, se vai ou não ganhar, isso sabe Deus. Eu ouvi hoje um pronunciamento do Pinto de Andrade, do professor Mário Pinto de Andrade, que dizia que o MPL não vai ter Isabel como cabeça de lista para as eleições gerais que se aviziam. Porque para eles, Isabel dos Santos está descartada. Mas não significa que Isabel pode concorrer a um outro partido que ele queira requisitar para ser cabeça de lista, as presidenciais. Está a perceber? Eu acho que não é sensato porque não se transmite valores para a sociedade. Não se transmite uma imagem de coesão para a sociedade. Uma mensagem de unicidade. Uma mensagem de inclusão. Uma mensagem de harmonia, de amor ao próximo. A política de que está-se a levar agora, do combate cerrado à corrupção, deve ser feita com muita prudência. Para não extravasar limites. E não comprometer outros interesses. Juridicamente falando, o que deve ser tutelado, deve ser assegurado, deve ser acautelado. Eu peço a todos os fazedores de opinião para não misturar as coisas. Uma coisa é Isabel como empresária, cidadã nacional. Outra coisa é Isabel como filha de Eduardo dos Santos. O crime não é transmissível. O facto de Eduardo dos Santos ser hoje visto como o fazedor do mal que Angola hoje vivencia, não significa dizer que os seus filhos devem pagar pelos erros que não cometeram. Desculpa. Isaac não é Jacó. Abel não é Caim. E numa barriga podem sair dez filhos, mas cada um sai conforme à graça de Deus. Eu acho que estamos a fazer confusão porque estamos a tentar e criminalizar Isabel dos Santos, mesmo não sendo hipoteticamente a tal criminosa de todos os males que Angola vive. O que eu estou a ver é uma forma de tentar maquinar, criar artefatos, tentar espizanhar a imagem, envenenar a mente coletiva de angolanos, menos que ainda não conseguiram despertar. que essa luta entre irmãos de nada vai se abonar para o engrandecimento do desenvolvimento do nosso país em geral. Eu acho que temos que pregar a política agora do amor ao próximo, a política do perdão. Qualquer um de nós falhou. Qualquer angolano falhou. Porque não fomos suficientemente capazes de perceber que devia-se aqui é defender o interesse da nação. Jesus disse, aquele que nunca pecou, pega na pedra e atira. Agora, se me dizer se acha oportuno Isabel se candidatar, eu diria que não. Em minha opinião pessoal, eu diria que não. Por que que não? Porque a consciência coletiva da sociedade foi plantada na imagem de Eduardo dos Santos, como se fosse o altamente criminoso dessa nação. E os filhos de Eduardo dos Santos, infelizmente, direto ou indiretamente, estão a viver isso na pele. E como se quer alternância no poder, porque muitos de nós já não queremos, na hipótese, permita a linguagem, o empelar no poder. Queremos uma alternância para ver o que o outro partido vai fazer em prol. do bem-estar dessa nação. Então, já não seria sensato que fosse mais uma filha da descendência de Eduardo dos Santos um dia a assumir novamente o destino dessa nação. Mas nada lhe deve fazê-lo. O que eu quero dizer é temos que respeitar a diferença de opinião. A senhora não está inibida de manifestar a sua liberdade de expressão, o seu pensamento. Não está inibida disso. Não há nenhuma lei que lhe diz que ela não pode se candidatar. O doutor tocou aqui num aspecto de corrupção. sendo o presidente João Lourenço mencionou que a Isabel numa outra entrevista da RTP África mencionou que João Lourenço pagou do cofre do Estado uma manifestação contra a mesma. No Estado jurídico, como o doutor faz esta análise? A Isabel prova, diz que tem provas contra João Lourenço acerca desta acusação? Se tem prova, então, que abre um processo contra o presidente João Lourenço para destituir do cargo, porque ele pode ser destituído por provado da prática de um crime de corrupção, de suborno ou de traição à pátria. Se ela tem prova, atento ao princípio do acusatório, quem aponta um facto que deve fazer prova do facto apontado? Não cabe ao presidente João Lourenço dizer que eu não fiz isso. Ela tem direito de se manter em silêncio. É uma garantia constitucional. Mas se ela tem prova, então que prova isso. Porque a todos os angolados também interessa saber quem está liderado, como é que está a caminhar e o que está fazendo em prol dessa Angola. Está percebendo? Agora, se tem motivações políticas ou não, só a Isabel que está sofrendo na pele pode dizer isso e pode fazer provas disso. Mas isso de nada vai se refletir, vai se compaginar no âmbito dos bons ideais políticos para o engrandecimento do bom nome da Angola. Queira a nível interno, queira a nível internacional. Os partidos da oposição hoje já estão a refutar. Essa questão dessas quesilhas que está a haver dentro do seio do sistema do Partido Empelar. Não estou a dizer que não se deve combater a corrupção. Não estou a dizer que não se deve combater aqueles que devem ao Estado. Não estou a dizer que não se deve combater a presunção de impunidade. Desculpa, a lei é para todos atento ao princípio da universalidade. Mas, que se faça com justiça real. Com justiça efetiva, ponto de vista material. Eu acho que temos que evitar os excessos. Porque se for para o populismo, vamos começar a construir um Estado do estilo ditatorial. E não este o sistema político que virou em Angola. Nós somos um Estado democrático e de direito, que respeita direitos, respeita a liberdade, respeita as garantias constitucionalmente tuteladas do cidadão. Eu concordo que se a Isabel deve, o Estado agulado deve pagar. Aqui, contra isso, não há conversa, contra facto, não há argumento. Quem deve, deve pagar. Mas, o pagar não significa espizanhar, abocanhar a pessoa, humilhar a pessoa. E eu sou contra, digo com rigor, sou contra as cadeias. O Estado ganha mais arbitrando aplicações de multa, ponto de vista judicial, do que metendo as suas à cadeia. depende muito da gravidade do Zidane. Depende muito da intencionalidade do dolo. Depende muito das circunstâncias. Que a cadeia não seja como regra, mas a última rácio, não havendo alternativa. Eu acho que é preciso o Estado angolano refletir para o bem dessa nação. Temos muitos problemas em Angola, para pensar a respeito deles, desde a construção de uma nova ordem social a nível dos municípios, a nível dos distritos, a nível das comunas. Questões de base, como, por exemplo, uma água potável, uma luz elétrica, uma estrada na rua, no bairro, com dignamente asfaltada, nós não temos ainda. Isso é que devemos começar a lutar para fazer. Devemos ser práticos naquilo que é a resolução dos problemas sociais de ordem coletiva, que apoquenta o seu povo. Estamos a perder muito tempo com coisas muito minhasquinhas. eu acho que devemos olhar para a base. Ninguém vai ao décimo andar se não passar pelo primeiro andar. Ok. E é com essas deixas que o doutor nos deixa de que ninguém vai para cima sem antes passar para baixo. É um até já. O grupo Maçampo Multimédia em parceria com a TV Belas leciona os seguintes cursos apresentador de televisão e reportagem curso de operador de câmera drone edição de vídeo inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas para que estamos localizados no Morro Bento junto à metropolitana TV Belas feito com amor para a sua casa. Estamos de volta na nossa segunda parte onde vamos abordar a lei do celibato que diz que os padres não podem casar. Surge então uma pergunta doutor por que é que não alteram esta lei? Eu acho que essa é uma questão que me coloca bastante interessante e que poderia se tivesse a oportunidade de colocar pessoalmente ao senhor padre ao Papa ao Papa ao Bento XVI repara que desde o tempo antigo até hoje esta norma até hoje vigora a luz da igreja católica mas eu pergunto qual é o escopo a essência qual é o foco o que é que querem cautelar com isso? Porque a lei acompanha a evolução da dinâmica do tempo ou seja a lei tem de se coadunar de acordo a evolução do tempo se calhar para aquele tempo tem alguma razão de ser mas para hoje se olharmos bem para a questão daquilo que é a visão de Deus relativamente a institucionalização a construção da família quando o próprio Deus fez Adão refletiu que estava a faltar alguma coisa porque que o mundo então não foi só feito por homens ou com homens porque que Deus entendeu que tinha que fazer também surgir Eva de Adão qual era o foco vamos perceber o que diz a Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo número 3 no versículo 2 ele diz o seguinte o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada deve ter somente uma esposa deve ser moderado prudente e simples então está a falar de esposa por quê? vamos ver em 1 Coríntios capítulo número 7 no versículo de número 5 que ele diz o seguinte Paulo até aconselha que entre o homem e a mulher enquanto marido e mulher não se podem negar sexualmente para que o diabo nos tente salvo se os dois entenderem que estão de acordo de muto acordo a praticar atos espirituais vê o que diz a palavra que os dois não se neguem um ao outro a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar a oração mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de satanás por não poderem se dominar essa questão de proibir o que está legalizado pela ordem divina excita direto ou indireitamente a prática de atos laicivos atos libidinosos ou seja podem citar a pedofilia podem citar a violação podem citar para masturbação não é sensato por isso é que muitos padres lamentavelmente que até acho ser inocente meia parte inocente acabam por ser vítimas de alguma alguma infração sexual contra a autodeterminação sexual de pessoas até menores quantas vezes o próprio papa já veio a público pedir perdão pedir desculpa por abusos sexuais praticados pelos padres eu tenho muito respeito pela igreja católica muita consideração mas não posso concordar que esta esta norma até hoje vincula na igreja católica eu acho que os padres enquanto homens tem mais do que necessidade espiritual tem necessidades biológicas tem necessidades sociais tem necessidade como pessoa humana é um dado inato que nem se consigo você não pode tirar isso de si ninguém pode dizer que não tem necessidade biológica não vai a casa de banho permita uma linguagem só para enfatizar a não ser quem é um extraterrestre está a perceber eu acho ser um grave atentado a necessidade de se construir família até porque no livro de 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 ele diz aquele que não cuida dos seus parentes essencialmente os da sua família perdeu a fé e é pior do que aquele que não crê em Deus se o anátama já é pior imagina aquele que é pior do que aquele que não crê eu acho que podemos mudar o quadro da situação porque é uma lei arcaica é uma lei antiguíssima é moribunda é uma lei que mata mata o ideal necessário da construção de uma nova dialética social do ponto de vista da convivência humana quantos são os padres com todo o respeito que tem pela igreja católica que possivelmente tem mulheres clandestinas tem filhos clandestinos porque não é que eles não é que eles sejam prefeitos não são prefeitos não são santos só Jesus é santo só Cristo é santo mais ninguém qualquer um embaixo da terra está sujeito a pecar está sujeito a falhar toda norma que visa tentar contra os bons ideais deve ser banida se não vamos promover a prostituição vamos promover a promiscuidade e a mediocridade precisamos promover valores construção de valores é preciso o Papa ter coragem para mudar essa ordem porque senão vai sempre vir a público toda hora pedir perdão vai sempre vir toda hora pedir desculpa porque não o padre falhou contra a autodeterminação sexual de uma mulher e vai ter que vir perdão quantas vezes o Papa vai ter que vir pedir perdão por força dessa norma a norma é arrogante é uma norma abusiva de um direito fundamental o direito de gerar família o direito de construir família ainda pode influenciar na homossexualidade qualquer eu penso que sim pode obviamente porque as suas depois pode haver uma subversão uma alteração da genética da essência do homem pode haver ali um conflito de ideia e o pecado não vem só pela prática da ação o pecado também pode ser por omissão o pecado pode ocorrer por pensamento por atos por palavras se eu não peco por ação eu posso pecar por pensamento mas a Bíblia diz que digno é o Senhor de nos perdoar nos renovar nos santificar desde que reconhecemos na sua presença que somos seres imperfeitos qual é o mal entre os padres e ter mulher qual é o mal a mulher é a melhor graça que Deus fez na face da terra é a flor mais bela mais suave mais sensacional não há diamante não há ouro não há camanga mais precioso do que uma mulher mas é preciso dizer que a mulher pode dar a vida mas também pode gerar a morte depende de que tipo de mulher estamos a falar eu acho que temos que tentar perceber que o homem e a mulher foram feitos para viver em conjunto não vamos limitar direito e esse é um direito que é indisponível é intransmissível é um direito que não se pode limitar salvo se o próprio indivíduo a própria pessoa do ponto de vista subjetivo entender que quer se apartar da construção de família para se dedicar somente aos serviços do Senhor como disse o apóstolo Paulo seria bom que o homem não tocasse de uma mulher mas por causa da concuspiciência da necessidade então que cada um tenha a sua própria mulher pois quem casa faz bem mas quem não casa faz melhor se não casa faz melhor porque vai se dedicar somente a obra do Senhor mas se você não tem poder para aguentar a pressão da velocidade do impacto de uma mulher totalmente elegante é melhor você construir família porque vai especar continuamente sucessivamente todos os dias de certo modo até acaba por passar uma mensagem discriminatória com relação ao gênero feminino como se tivesse a olhar a mulher como algo horrendo algo replante algo imprestável desculpa se calhar podemos aqui deduzir que estamos a ser um pouco radical não é a verdade João 8 32 fala a verdade e a verdade libertará não podemos ter medo de falar a verdade mas eu acho que não é sensato eu já fui pessoalmente ajudado por alguns padres amigos tenho muitos padres amigos a nível da Angola já fui dou muito bem com eles não tenho nada contra a igreja católica mas eu acho que essa norma já devia ser banida os padres têm que ter família os padres têm que construir família essa lei do celibato antes que pudesse prevenir ela promove atos atentador a construção da necessidade de se estabelecer a vida conjugal ela promove atos contrários atos controverso a ordem jurídica que é divina que é a luz do direito positivo a luz da ordem jurídico constitucional angolana a família nos termos do artigo 35 do código da Constituição da República de Angola é o principal órgão de construção de organização da sociedade não há sociedade sem famílias construídas por isso diz a palavra de Deus idem o mundo e multiplicai-vos sim o senhor deu o senhor deu esse credencial legalizou a geração de família geração de filho mas pode desidem multiplicais também não é fazer filhos anárticamente muitos monangambe fazem filhos anárticos abandonam os filhos o pai não é aquele que gera é aquele que assume a paternidade o que adianta você meter a semente no chão e não poder não poder continuar a regar não vai crescer em pouco tempo ela defalece deve fazer com regra deve fazer com respeito com ética deve fazer com rigor com disciplina mas não se pode limitar a necessidade biológica inata do homem construir família eu acho que o padre tem que ter a humildade suficiente porque ou somos seguidores de Cristo na sua essência ou estamos a nos comportar como aqueles que estão a combater a ordem de Cristo porque se Cristo instituiu a família como a base para a formação da sociedade e a representação da graça divina porque é na família onde Deus deve se refletir então estamos a andar em contramão com os preceitos de Cristo precisamos repor a ordem a legalidade e honrar o nome do Senhor que Deus abençoe Angola os padres angolanos as madres e todos aqueles que por força do impulso da norma doutrinária da igreja estão afastados da graça da necessidade de construir família não é sensato não é cortês não é dignificante eu acho que podemos mudar o quadro nunca é tarde para mudar seja pela positiva e para honrar o bom nome do Santo Deus Altíssimo porque naquele dia cada um de nós vai pagar de acordo a sua obra na terra não interessa título da salvação a ninguém ninguém vai entrar no seu casa do título de ser padre de ser pastor de ser profeta de ser papa ninguém mas a sua obra por meio das suas ações cada um de nós vai pagar posto lembra que o profeta João Batista disse que o machado já está afiado e está pronto para que? para cortejar cortejar os males pela raiz abre o caminho porque ele está a vir eu ouço a voz na forma de bramido pelo deserto o céu está a vir para a terra e quem prevalecer firme até o último minuto não provará o dardo da segunda morte Apocalipse capítulo 2 mas receberá a coroa da vitória da vida que Deus abençoe esse país Angola precisa muito de Deus nessa nação Angola precisa quando chegar o momento dos governantes antes de dar um comício político primeiro orar louvar agradecer a Deus então Jesus implantou a graça divina consolidadamente nessa nação eu acho que não é vergonhoso não é não é vexaminoso um governante antes de começar o comício político clamar agradecer pai obrigado por esse momento isso não diminui nada antes pelo contrário de dar mérito porque mostra o quanto é temente ao criador e o quanto está dedicado a fazer o bem a favor do pobre do pacato cidadão do indígena do autótono é para isso que foram chamados que Deus abençoe obrigado doutor que Deus abençoe obrigado assim terminamos mais um análise do dia até lá Deus abençoe o que 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 Deus abençoe